Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Senhor do Coro後 da Justiça ligou com o meu país Senhor do Coro後 da juventude Senhor do Coro後 da Justiça Eu pego da cabeça amounta delista e ajudo para vida Qual a nossa formação destruiu Senhor do Coro後 da Justiça ligou com o meu país Amém. 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 Esse é o canal Nossa Cultura, curta, se inscreva, comente e ative o sininho.